Isso que as pessoas não se ligam. Às vezes o pessoal acha que... Porque assim, mesmo com... Porque assim, você falou, meu podcast ainda é pequeno. Você não tem uma quantidade de downloads igual a esses números que a gente fica ouvindo aí no YouTube, Instagram. São milhões de seguidores. Já está muito tempo, né, Eduardo? Exato. É nichado. Mas você com certeza tem uma audiência fiel que está escutando, que está crescendo e ele se destaca em cima de grandes mídias. Por quê? Porque você é o Gabriel, não é o Estadão, não é um, né, entendendo? E você tem a possibilidade de conversar com qualquer tipo de chefe. Você pode conversar com um super famoso como você pode falar com uma hamburgueria que tem um chefe ali que faz um ótimo hambúrguer e pronto. Então você tem essa... E com empreendedores. Que nem eu gravei agora a semana passada com um doce de leite chamado Roca. Então é um casal de empreendedor lá de Minas Gerais criaram esse doce de leite que está um boom, né? Então eles contam também. Então além do chefe, que também foi empreendedor, eu gosto muito de conhecer sobre a história dele, como é que ele começou. Então para quem é chefe, quer saber a história dele, como é que ele começou, quais foram os desafios, tudo. E para quem também é empreendedor, conta como que eles começaram a empresa de doce de leite, como que eles fizeram, sabe? E meu podcast é um pouco diferente, Edward. Sabe por quê? Eu pego muito... Então assim, tem podcast de cerveja, tenho até amigos. Tem podcast sobre churrasco, tem podcast sobre... Eu falo com todo mundo. Então o meu podcast, eu falo com a turma do churrasco, eu falo com a turma da hamburgueria, eu falo com a turma dos chefes, eu falo com a turma da galera que está empreendendo na gastronomia, está querendo lançar um produto. Então eu também abordo gastronomia japonesa, confeitaria, bebidas. Então eu gravei recentemente agora também, fiquei muito contente, com uma das principais vinícolas de Portugal, sobre vinho do Porto. É uma vinícola chamada Grahas. Então essa vinícola é top de linha lá em Portugal, assim, é uma das maiores do vinho do Porto. Além de vinho do Porto, também tem outras, né? Mas ele me deu... Então eu falei com o gerente de marketing lá da Grahas, então ele comentou sobre toda a história da vinícola, sobre a bebida, sabe? Então assim... Pô, que legal! Então você fez uma entrevista internacional, né? Uma entrevista internacional, sim, sim. E eu também faço com brasileiros que estão fora do Brasil e sabem sobre gastronomia. Então, por exemplo, eu falei com o Roberto Maxwell, que está há 20 anos do Japão, então ele falou sobre a gastronomia japonesa, do ponto de vista dele. Ele também é guia, ele é guia, né? Então eu faço muito com guias também. Guias que gostam de gastronomia. Então eu falei com o Roberto Maxwell do Japão, falei com a Daniela, da Bem Belga, da Bélgica. Falei com... Eu conheci uma Rússia, uma Rússia local. Ela aprendeu português e a guia de turismo lá em Moscou. Então ela contou sobre toda a gastronomia, sobre pontos turísticos da Rússia, em Moscou, em restaurantes... Pô, que legal, que legal! É... Falei... Quantos episódios você já tem publicado? Falei com 70 e poucos. 70 e poucos. 70 e poucos. Você que tinha comentado pra mim que você não tem uma peridocidade definida. Você vai publicando conforme... Geralmente agora está segunda e quinta, assim pelo mais ou menos o tempo que eu estou ficando disponível em casa, tudo, então eu vou editando. Então no final de semana, às vezes, eu dou uma correria e tal. Então eu já estou com alguns episódios atrasados. Eu tenho uns quatro ainda pra editar no futuro. Já está pronto, mas estou editando ainda, sabe? Então isso é bom porque me dá fôlego pra eu nunca... Sempre pelo menos um por semana eu tenho que ter. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL